Você já percebeu que nos últimos dias, principalmente os portais do Globo e do UOL, que são respectivamente ligados ao Grupo Globo e à Folha de São Paulo, estão tentando transformar um assassino em herói mundial? Sobre essa questão eu vou conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo da importância de você participar do processo de fortalecimento e de financiamento do canal, pedir que você se inscreva, comente, mas principalmente que você ative o sininho e dê o joinha. Para nós isso é muito importante porque vai nos manter cada vez mais em contato e cada vez mais próximos. Pois bem, depois que o deputado Zaratini de São Paulo transformou uma imagem de um jogo, de um game em reprodução do suposto ataque do drone comandado pelos Estados Unidos contra um carniceiro, nada mais deve surpreender. Mas é assustador perceber como nos últimos sete dias, basicamente, esse assassino, esse terrorista que comandou ações em vários países, que comandou ações inclusive aqui na Argentina, que esse terrorista, que esse assassino, esteja sendo transformado pelos meios de comunicação em um herói do mundo. E o que é mais assustador ainda é perceber que alguns representantes da comunidade LGBT estão saindo em defesa de uma pessoa que comandava as forças de repressão internas do país. Onde matar homossexual é obrigação religiosa. Onde literalmente esfacelar, escalpelar os homossexuais é uma obrigação, é uma permissão da religião deles. Eu sei que existe uma necessidade de combater os Estados Unidos. Eu li, inclusive, uma citação muito interessante. Hoje, se os Estados Unidos atacassem uma pessoa como o Hitler, os esquerdistas, os esquerdopatas e os animais de esquerda em geral, fatalmente estariam ao lado de Hitler. E o que a gente tem observado, e o que a gente tem visto, e o que a gente tem acompanhado, é um povo se posicionando em defesa de um assassino. Peraí, só para ser contra os Estados Unidos, só para ser contra o cristianismo, só para ser contra o Bolsonaro, as pessoas esquecem quem são as pessoas, o que há por trás delas, a motivação delas. Ora, esse cara, o Salaimani, que costumava fazer salame de seres humanos, ele era apenas e tão somente um assassino a serviço de um regime assassino que domina o Irã. Não aceitar, não entender, não querer ver a realidade, é algo que não tem cabimento. Vamos deixar de lado o rancor de quem odeia os Estados Unidos, mas vai passar as férias em Nova Iorque, vai passar as festas em Nova Iorque. E eu não vi nenhum deputado de esquerda em nenhum momento passar festas de fim de ano, por exemplo, num país muçulmano, ou na Coreia do Norte, ou na China, ou em Cuba, ou na Venezuela. Eles vão passar aonde? Eles vão passar nos paraísos capitalistas. Nesse sentido, o papel medíocre, o papel aviltante, o papel verdadeiramente repugnante que a mídia tem assumido, de tentar transformar o assassino Salaimani em um herói do mundo, é no mínimo uma ofensa à inteligência alheia. Observem que nos eventos relativos ao enterro do assassino, mais de 30 pessoas morreram pisoteadas. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam dos Estados Unidos. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam do Bolsonaro. Eu sei de algumas pessoas, principalmente de esquerda, que não gostam de liberdade, que não gostam de democracia. Mas isso não autoriza essas pessoas a desrespeitarem a inteligência alheia, a desrespeitarem os valores democráticos que são a norma dentro do Brasil. Idolatrar, endeusar, um assassino, é parte do DNA do Grupo Folha, da Globo. Eu imagino o que esses caras vão fazer quando um Fernandinho Beiramar da vida morrer. Porque a vinculação da mídia tradicional aos grupos de criminosos, a idolatria que eles nutrem por criminosos lá de fora é a mesma que eles nutrem pelos criminosos aqui de dentro. Está na hora da mídia brasileira deixar de lado a hipocrisia, deixar de lado a canalice e revelar claramente quem é quem no jogo, quem é quem dentro do contexto mundial. Idolatrar um terrorista e um assassino como Soleimani, alguém que desrespeita os direitos humanos, alguém que viveu de cometer atentados em várias partes do mundo, é o reflexo do desespero da mídia brasileira. Porque a mídia brasileira definitivamente está tão perdida que não sabe nem mais qual é o seu papel e qual é a importância do seu papel. Por isso que nós abandonamos a mídia. Por isso que nós não nos pautamos mais por essa mídia. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. E aí E aí Amém.